Deputados e deputados, faça seu registro biomédico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presença nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proporções da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência recebe o requerimento do deputado João Leite que seja retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Os projetos de lei 949-2015 e 3248-2021. Em votação, requerimento. Srs. Deputados, com a própria permanência com 50, aprovado. Projeto de lei 3989-2017. Em primeiro turno, de autoria do deputado João Leite, que cria o Programa Estadual de Ressocialização do Trabalho. Designo como relator o deputado Eli Grilo. A quem indago, a V. Exª está em condições de emitir o seu parecer. Obrigado. 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 Seu presidente, me encontro em condições de proceder à leitura do relatório. V. Exª tem a palavra. De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe cria o Programa Estadual de Ressocialização pelo Trabalho, tendo sido distribuídas comissões da Constituição de Justiça e Segurança Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, de forma, no substitutivo número 1 que se apresenta. Cabe agora a essa comissão emitir o parecer quanto ao mérito do projeto no sistema do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 5º, do Regimento Interno. Bom, vamos lá. A proposta em comento pretende criar o Programa Estadual de Ressocialização pelo Trabalho sobre a Coordenação da Secretaria de Estado e Administração Prisional. Isso posto ao exame do escopo da proposição sobre a égida de legislação aplicável nos níveis federal e estadual, consideramos pertinente as modificações sugeridas pela Comissão de Constituição e Justiça ou substitutivo proposto por aquela comissão altera a Lei nº 11.404, de 1994, que contém as normas de execução penal para incluir dispositivo referente à formalização pelo Estado de convênios com municípios onde existam estabelecimentos prisionais para permitir a contratação de sentenciados para execução de obras e prestação de serviços, observado o percentual de reserva de vagas já determinada pela lei geral. O substitutivo apresentado respeita o intento original do projeto de fomento e ampliação das alternativas de trabalho dos sentenciados, como forma de propiciar reais condições para sua reintegração social e joga a luz sobre essa importante dimensão do cumprimento da pena, propiciando de maneira acertada o devido tratamento e sistematizado da matéria. Em fácil exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.989, barra 2017, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Não tem necessidade de ver, não, né? Este é o relatório, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Em cessa, a discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontro. Aprovado, o parecer. Outros providências. A presidência avoca a relatoria e passa a emitir o seu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 802-2019, de autoria do deputado delegado Grilo, Eli Grilo. O projeto de lei, em análise, expõe sobre o plantão digital da Polícia Civil de Minas Gerais e da outras providências, tem sido distribuída às Comissões de Constituição de Justiça, Segurança Pública e Administração Pública. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir o parecer, sob o método da proposta conforme o disposto do artigo 188, combinado com o artigo 102, deciso 15 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição e análise expõe sobre a cerca do plantão digital da Polícia Civil de Minas Gerais, destinada à formalização de procedimentos de polícia judiciária decorrente do registro de inflação penal ocorrido nos municípios, estabelecido em instrução normativa do Conselho Superior de Polícia Civil. O plantão digital, segundo a proposta, funcionará 24 horas por dia, nos sete dias da semana nos municípios em que forem plantados. Na justificação, o autor do projeto menciona que a utilização de videoconferência, nesses casos, tornará mais eficiente e celere o trabalho, tanto da Polícia Civil, que receberá ocorrência, quanto da Polícia Militar, que não necessitará se deslocar por grandes instâncias para finalizar as ocorrências. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que o projeto busca dar concretude ao princípio da eficiência da administração pública previsto no artigo 37, capítulo da Constituição Federal, na medida em que o emprego de tecnologia e da comunicação reduz custos com deslocamentos de policiais militares envolvidos na lavatura de alta de prisão em flagrante e de registro de eventos de defesa social nas localidades que não cediam em delegacias da Polícia Civil de Minas Gerais. Contudo, o objetivo de aprimorar a proposição apresentou o substitutivo número 1, com o qual concordamos. Quanto ao mérito da proposta, sob a ótica da segurança pública, deve-se enfatizar que, de fato, possibilitar a realização remota de procedimentos policiais como recebimento de ocorrências e lavatura de alta de prisão em flagrante de delito é medida necessária e merecedora de elogios. Além de trazer maior eficiência ao trabalho das polícias, a proposição contribui para minimizar o problema do déficit de servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, haja vista que possibilita que, de forma remota, um único delegado de polícia realize, por exemplo, o recebimento de ocorrências policiais desencadeadas em diversas regiões do Estado. Dessa forma, entendemos que o projeto persegue o interesse público e merece prosperar, não obstante, com o intuito de aprimorar e aperfeiçoar a nova modalidade de realização de atos de polícia judiciária de forma remota, sem, contudo, deixar de incorporar os aperfeiçoamentos realizados pela comissão que nos precedeu, apresentamos o substitutivo número 2. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 802, de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Projeto de Lei nº 802, substitutivo nº 2. Cria o plantão digital da Polícia Civil de Minas Gerais e da Outros Providências. Artigo 1º. Fica criado o plantão digital da Polícia Civil de Minas Gerais, PCMG. Parágrafo 2º. O plantão digital da PCMG destina-se ao recebimento e registro de infrações penais ocorridas nos municípios mencionados em ato do chefe da Polícia Civil. Parágrafo 2º. O plantão digital da PCMG funcionará 24 horas por dia, todos os dias do ano. Parágrafo 3º. Os critérios para definição dos locais de instalação e do quantitativo de delegacias de plantão digital, de plano digital, serão definidos pela Câmara de Coordenação das Políticas de Segurança Pública, observadas as diretrizes da Lei nº 13.968, de 27 de julho de 2001, especialmente no que se refere ao compartilhamento de dados, ao planejamento e à atuação operacional das instituições estaduais de segurança, com vistas à maior integração e eficiência na execução da Política Pública de Segurança. Artigo 2º. O plantão digital da PCMG será realizado por videoconferência por dois policiais civis, sendo um deles pertencente à equipe presente no plantão da Delegacia de Polícia Local, onde tem ocorrido o fato, e o outro pertencente à equipe presente no local de funcionamento da Deplan Digital. Parágrafo 1º. O plantão da Delegacia da Polícia Civil Local, onde tem ocorrido o fato, destina-se ao recebimento de condutores, acusados, vítimas e testemunhas, ao registro da apreensão de pessoas, objetos e valores, e ao registro de eventos de defesa social. Parágrafo 2º. O local de funcionamento da Deplan Digital, onde atua o delegado de polícia, destina-se à ordenação jurídica e à formação de atos e termos de polícia judiciária. Parágrafo 3º. O atendimento ao plantão digital da PCMG será prestado com observantes seguintes procedimentos. 1. Em caso de ocorrência de infração penal, o ato infracional análogo será lavrado. O devido registro de evento de defesa social, REDES, e os condutores se deslocarão com os conduzidos, as vítimas e as testemunhas para a Delegacia de Polícia mais próximo do local do fato. 2. O delegado de polícia ouvirá, mediante videoconferência, os condutores, as vítimas, as testemunhas e os conduzidos, os quais estarão na Delegacia de Polícia local, onde tem ocorrido o fato na presença de policial civil, ocasião que serão formalizados os atos e termos de polícia judiciária. O delegado de polícia ouvirá o condutor e acolherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recebido de entrega do termo e recibo de entrega do conduzido. E, em seguida, procederá ao oitiva das testemunhas que acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas e lavará, ao final, o auto de prisão em flagrante delito. Inciso 4. Lavrado o auto de prisão em flagrante delito. Os atos e termos a que se refere o inciso 2 e 3 serão presididos e assinados eletronicamente pelo delegado de polícia. E a nota de culpa é entregue ao conduzido. Observadas as disposições do Decreto-Lei 3689, de 3 de outubro de 1941, aplicáveis ao procedimento. Inciso 5. Nos casos de infração penal de menor potencial ofensivo, o delegado de polícia lavará o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, que será assinado eletronicamente e entregue ao conduzido, para que sejam tomadas providências previstas na Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Inciso 6. Nos casos que envolvam as crianças e adolescentes, o delegado de polícia adotará as providências previstas na Lei Federal nº 8.069, de 3 de julho de 1990. Artigo 4. Os autos de prisão em flagrante delito, os TCOs e os autos de apreensão envolvendo adolescentes pela prática de ato infracional análogo ao crime lavrados no plantão digital da PCMG serão encaminhados à delegacia de polícia responsável pelo prosseguimento das investigações. Artigo 5º, o plantão digital da PCMG disporá de pessoal, equipamentos e espaços físicos necessários para o atendimento da demanda observada às seguintes diretrizes. 1. Previsão de critérios técnicos e estatísticos para definição do atendimento do plantão digital observado ou disposto no parágrafo 3º do artigo 1º desta Lei. 2. Utilização de tecnologias audiovisuais e digitais compatíveis com os critérios que assegurem atendimento eficaz. 3. Previsão de jornada extraordinária de trabalho dos servidores do plantão digital, caso seja necessário, mediante contraprestação pecuniária, a ser paga no mês subsequente observado o disposto no artigo 12 da Lei nº 10.745, de 25 de maio de 1992. 4. Previsão de critérios técnicos e operacionais para definição da necessidade de deslocamento dos servidores às unidades de atendimento do plantão digital observado o pagamento de diários nos termos da legislação estadual em vigor. artigo 6º, os custos com a implantação do plantão digital da PCMG ocorrerão às dispensas das dotações orçamentárias próprias. Artigo 7º, essa lei entrevigou na data de sua publicação. Sala das Comissões, 23 de novembro de 2021. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, o deputado Bartô. Presidente, aqui eu gostaria de enaltecer aqui o nosso colega Elegrilo, pelo brilhante projeto dos kits aqui para o plantão digital, uma vez que esse plantão digital vem ajudar bastante a nossa sociedade através de trazer mais inovação e eficiência para o serviço público da segurança. Eu, pessoalmente, mandei mais de R$ 400 mil em emendas para comprar oito kits desse plantão digital nas cidades Lavra, Santa Luzia, Sabará, Nova Lima, Governador Valadades, Purapora, Goiânia e Caratinga. E estive presente em todas as delegacias para poder entender um pouquinho mais como que os homens estavam recebendo esse plantão digital. Também pelo brilhante trabalho do doutor Tiago, delegado que encabeçou essa ideia, e também do senhor Joaquim, que deu o aval, conseguiram trazer a tranquilidade para que os policiais entendessem a necessidade desse projeto e ter o devido apoio. É um projeto que traz mais credibilidade ao depoimento das testemunhas, do réu, enfim, do acusado, uma vez que está sendo filmado, e depois não há de se dizer de que, ah, não foi bem isso que eu disse. também traz mais agilidade, agilidade para a polícia militar, que não tem que ficar transportando, né, durante períodos complicados, durante a noite, madrugadas, de uma cidade para outra, depois de, às vezes mesmo até servir 12 horas, tem de um suspeito, tem que levar para uma delegacia em outra cidade, 200 quilômetros de distância, 200 quilômetros para ir, espera mais um tempo lá, poder fazer toda a oitiva, e volta mais 200 quilômetros, então isso tem causado até, inclusive, acidentes, que viemos a perder um homem da tropa da PM, que fica aqui minha solidariedade à família, então isso traz mais agilidade à PM, deixa a PM mais disponível para a cidade, poder fazer a sua guarda, e bem como também para os próprios delegados, porque os delegados, tem delegado que gosta de plantão, e tem delegado que gosta de estar ativo, então, sendo assim, você pode selecionar mais, trazer mais especialidades, o delegado de plantão vai ficar focado mais em plantões, enquanto o delegado que gosta de estar na ativa vai estar mais na rua, investigando, no expediente, né. Lembrando que um delegado, num plantão digital, acaba fazendo com que poupe mais dois delegados que poderiam estar em outras cidades, no princípio, e isso faz com que cada plantão, um delegado tenha, são merecidas 48 horas de descanso, então, em vez de ter três delegados agora, em plantão nós temos um só, o que coloca dois homens a mais na ativa, por todas essas horas, inclusive do descanso também. Então, é inovação e a eficiência. É isso que eu vejo desse projeto, a qual aqui, mais uma vez, dou parabéns ao nosso colega, deputado Alegria, por terem entrado com ele, ao delegado Tiago, que tomou frente junto à Polícia Civil, e ao doutor Joaquim, ao chefe da Polícia Civil, que dá o aval e deu tanta apoio aí nesse projeto. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, presidente. Continue a discussão, pode ser. Presidente, deputado Alegria. Olha, na verdade, quando nós iniciamos esse projeto, colocamos discussão sobre essa matéria, deputado Bartô, um dos principais motivos era, além de oferecer e dar oportunidade que os policiais ficassem mais expostos às ruas, trabalhando nos seus municípios, do que nas estradas, conduzindo os presos. Outro item seria a economia em torno de 10 milhões de reais por ano para o governo do Estado. Por quê? Cada vez que você coloca a 120 quilômetros, como eu trabalhei, tinha uma sede de uma comarca em conquista que ficava a 120 quilômetros, a sede em Araxá. A polícia militar colocava o preso, o conduzido, junto com as testemunhas, com o autor, com a vítima, todo mundo numa viatura, levava para a sede da regional, onde era autuado. No outro dia, a polícia civil tinha que colocar o carro na estrada para levar os presos, tudo de volta a 120 quilômetros. Além do desgaste do veículo, desgaste de pneus, consumo de combustível e risco de acidentes. E o que é principal, quando você fazia essa condução de um elemento de auto-periculosidade, pertencente a um crime organizado, corria também o risco do resgate de presos, o que era muito pior. Diante de tudo isso, das dificuldades, nós começamos a discutir isso desde que o doutor Wagner ainda era o chefe de polícia, e o doutor Joaquim, o adjunto, sentamos com o doutor Joaquim, discutimos amplamente esse projeto. É um projeto que diz respeito à norma funcional, procedimental da polícia civil. Porque se fosse da norma processual, nós nem poderíamos estar fazendo, porque isso é privativo da União, do Congresso Nacional, fazer, discutir e votar a matéria processual. Então, eu agradeço o relator que fez, o presidente dessa comissão, que fez o parecer, o substitutivo. Acho que tudo isso enriquece, engrandece e dá oportunidade para que aqueles policiais, como você disse, que gostam de plantão, vão ter a oportunidade de fazer o plantão onde for a sede de um plantão. E aqueles que gostam de ir para a rua, terão oportunidade de combater o crime de frente, como eu entendo que muitos preferem dessa forma. Então, é uma oportunidade muito grande de colocar mais policiais nas ruas, tanto militares quanto civis. Então, por esse motivo, senhor presidente, eu agradeço. É um projeto que já está sendo implantado em alguns municípios, ainda sem a estruturação legal, a verdade é essa, mas já está sendo implantado. E aí passa, a partir da implantação, passa a contar com emendas para a estruturação dos seus locais de videoconferência. E só para ilustrar, presidente, Uberaba foi a primeira cidade a fazer videoconferência dentro do sistema prisional. Hoje, audiência de custódia, oitiva de presos, tudo é feito através de videoconferência. Uberaba criou-se, através da Justiça Federal, que colaborou um sistema de videoconferência, dentro do sistema carcerário da penitenciária Luiz Inácio de Oliveira, que os presos ouvidos, lá de Manaus, em Uberaba, pela Polícia Federal, fazia-se oitiva da justiça a quilômetros, milhares de quilômetros de distância. E isso foi pacificando a videoconferência, e é isso que nós estamos fazendo, usando a tecnologia para beneficiar o Estado. E nós temos que fazer muito mais. A tecnologia tem que ser usada para avanços no combate à criminalidade, porque cada vez mais nós combatemos um crime muito mais organizado. É isso, seu presidente, devolvo a palavra. Continua em discussão, pode ser. É, gostaria de discutir. Para discutir, deputada delegada Cheira. Bom dia a todos. Na pessoa do nosso presidente, sargento Rodrigues, cumprimentar a todos os deputados que aqui estão. Primeiramente, parabenizar o meu colega, deputado Eli Grilo, pela iniciativa do projeto de lei, que se refere ao plantão digital da Polícia Civil. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer algumas considerações. Muito bom o projeto, voto favorável, obviamente. Mas dizer que nós, a tecnologia, ela veio para ficar, mas nós temos e apresentamos, principalmente, quando diz respeito à restrição da liberdade das pessoas, que termos um cuidado, um cuidado muito importante. O plantão digital, ele vai muito, assim, na contramão do que nós realizamos diuturnamente na prática. O contato visual, a presença da autoridade policial, conversando, olhando, olho no olho, solicitando uma diligência, no momento, no calor dos acontecimentos, faz muita diferença. Eu falo isso com toda propriedade, porque já estou na Polícia Civil há 21 anos, já lavrei centenas de autos de prisão em flagrante, principalmente os casos mais delicados, como violência doméstica, abuso sexual, o próprio tráfico de drogas. Já identifiquei casos que não era tráfico de drogas, nós precisamos, muitas vezes, estar fazendo ali diligência com a nossa equipe de plantão, equipe da nossa confiança, no momento dos fatos. Esse é um ponto. Só que essa, infelizmente, não é a realidade do nosso Estado. A Polícia Civil vem sendo abandonada, deixada de lado pelos governos, por mais de 10, 20 anos. O problema não é de agora, o problema desagou agora, mas o problema não é de agora. Então, nós estamos aí com mais de menos da metade do efetivo necessário para estarmos operando. Do jeito que está no momento, não dá para ficar. Os policiais militares viajando centenas de quilômetros para apresentar uma ocorrência na delegacia de plantão regionalizado, gasta-se muito dinheiro público com esse deslocamento, coloca-se em risco a vida dos policiais com esses carros ruins, com essas frotas, com essa frota defasada. O policial... E várias outras questões que nem cabe a gente estar falando aqui nesse momento. Então, do jeito que está nesse momento, realmente não dá para ficar. Eu sou a favor do projeto do plantão digital, mas que isso seja um paliativo. Nós temos muita esperança de que o governo... Nós sabemos que o governo tem consciência desse déficit da polícia civil e que é necessário a reconstrução da nossa instituição e é necessário a reconstrução do número de pessoal suficiente, porque a segurança pública funciona como uma engrenagem. E hoje o que nós vemos é um grande funil. A polícia militar desempenha, sim, um trabalho importante, um bom trabalho nas ruas, leva deságua na polícia civil e lá no funil só caem algumas gotas. Eu costumo dizer que para a pessoa conseguir ser condenada hoje, depois de uma prisão, de uma investigação, de um relatório, de um indiciamento, de todo o processo judicial, é tão difícil quanto ganhar na loteria. Então, precisamos aprovar esse projeto para resolvermos o problema hoje, do jeito que está, não dá para ficar, mas mantermos a consciência de que isso não pode ser para sempre. A tecnologia é muito bem-vinda, mas não são em todos os casos que ela substitui e resolve o problema. Vai resolver temporariamente. Não pode ser para sempre. Precisamos cobrar a recomposição do nosso quadro de pessoal para que cada município de Minas Gerais, cada município é muito, mas que cada comarca do Estado de Minas Gerais tenha um delegado de polícia. Isso é vergonhoso. Hoje nós temos 1.050 delegados de polícia na ativa, sendo que temos 853 municípios no Estado de Minas Gerais. Não tem cabimento a essa situação. Temos aí um concurso público em aberto para 600 e poucas vagas, mas não resolve o problema. Minimiza, ajuda, muito bem-vindo, agradecemos, mas precisamos muito de ter essa continuidade. O trabalho do delegado de polícia é diferenciado. É o primeiro garantidor dos direitos do cidadão. Ele está ali para garantir os direitos, e não só para ratificar a prisão, ratificar a prisão, ratificar a prisão. Porque, infelizmente, vivemos num país onde ainda existem muitas injustiças, muitas mesmo. Muitas perseguições, muitas injustiças, e isso é fato. Mas deixo aqui os meus parabéns ao deputado, que está preocupado em resolver o problema de agora, e eu tenho certeza que ele pensa como eu. Precisamos continuar cobrando para mudarmos e melhorar essa realidade aí no futuro. Presidente, são os estadunidenses. Pois não, com a palavra o deputado Aligrio. Eu agradeço a participação da minha colega deputada Sheila, e digo que concordo em número, gênero e grau com a sua palavra. Olha, isso nós esperamos que não sejam motivos para não preenchimento das vagas existentes nas delegacias de polícias. Você disse uma coisa importante, Toda comarca precisa ter o delegado de polícia, precisa ter, no mínimo, três investigadores e um escrivão. Nós temos inúmeras delegadas, deputado Guilherme, inúmeras comarcas hoje que não têm delegado de polícia, e que têm dois promotores e têm dois juízes. Esses dias nós ficamos ensangotados, sem delegado, tinha dois promotores e dois juízes. Isso é um contrassenso enorme. E nós esperamos que isso colabore, que esse projeto ajude e que avance, mas que não seja um motivo para o não preenchimento dessas vagas. Até porque, deputada, se nós não tivermos o policial lá na ponta da linha, nós correremos o risco, talvez, de errar numa decisão. E o princípio da inocência tem que estar imperando em todas as nossas investigações. Muitas vezes chega uma ocorrência para o delegado de polícia, isso já aconteceu comigo, com o conduzido preso, que depois a gente vai ver, não é o conduzido que praticou o crime em tela. Precisa realmente de ter, na ponta da linha, pessoas com condições de tomar uma decisão, de decidir ali e explicar ao delegado, através da videoconferência, que aquele elemento realmente precisa ser autuado, e o delegado, ao analisar o contexto da ocorrência, tome a decisão correta. É isso, você tem toda a razão. Então, a princípio, nós precisamos agilizar os nossos atos e deixar que vários policiais possam ficar nos seus municípios procedendo às investigações, porque nós precisamos de inquéritos bem feitos, com respostas positivas. Porque a coisa triste para um delegado de polícia é fazer um relatório no final dos autos de forma negativa. Isso é muito ruim. Isso é uma demonstração de que ele não foi competente. Então, todo mundo, todo delegado de polícia, não gosta disso. Então, por esse motivo, eu entendo que será importante a aprovação desse projeto, até para facilitar. E você tem toda a razão, deputado. Devolvo, senhor presidente. Continue a discussão, o Borecer. Encerra-se a discussão. Bom, eu gostaria, ao iniciar o encaminhamento da matéria, de cumprimentar o deputado Elegrilo, cumprimentar a todos os membros da comissão, restar e agradecer a presença do deputado Guilherme da Cunha, deputado Bartô, que já fez uso aqui, inclusive, da discussão da matéria. E eu quero corroborar com as falas da deputada e delegada Sheila no tocante à preocupação com relação ao efetivo. Nós estamos aqui, deputado João Leite, há muitos anos cobrando. Entra o governo e sai o governo. E, infelizmente, nós tivemos aí os dois últimos, a Assembleia Fiscaliza, deputado Achei, e foi claro, ficou constatado o déficit apresentado aqui, tanto o doutor Wagner Pinto como o doutor Joaquim. Grave déficit. A Comissão de Segurança Pública, todos nós aqui, sem exceção, tivemos que debruçar, cobrar insistentemente, veementemente, para que o governo chamasse os excedentes 69 delegados do último concurso e 152 escrivães. Não, deputado. Posso corrigir? Pode, fica à vontade. O número de delegados era no total de 176, foram chamados todos. É claro, alguns nem foram, porque ele já tinha tomado outro rumo. 544 investigadores foram chamados 476, porque os outros também já tinham tomado, e 190 escrivães. Deputado Alegria, eu estou falando dos excedentes, da turma excedente. Esses eram excedentes. A turma que ficou excedente e que bateu nessa comissão aqui o tempo todo foram os números que nós temos, que insistiram, 152 escrivães e 69 delegados. E o governo, deputado Achei, ainda dividiu as turmas, alegando falta de recurso. Dividiu as turmas. Ou seja, o próprio secretário Igor Eto, falou, olha, eu não tenho, deputado, nós não temos condições de chamar todos. Qual é a instituição que mais necessita? A pergunta foi feita para mim. Eu falei, olha, estão aqui os números, a Assembleia Fiscalista está aqui apresentada, é a Polícia Civil que mais precisa. e aí uma guerra, um esforço hercúleo de todos os deputados, além da comissão, de outros deputados, cobra ali, cobra aqui, e aquele trem vai ficando cansativo para a gente. Então, a deputada Achei foi muito feliz na fala dela, porque esse ponto é um dos pontos que me preocupa muito ao ofertar o Poder Executivo uma lei e que ela seja transformada em política pública, porque vira lei, e aí o governo se apodera dessa lei, deputado Coronel San, deputado João Leite, deputado Bruno Engle, e passa a querer mitigar mais ainda os concursos da Polícia Civil. Então, esse foi um ponto muito preocupante. E eu, inclusive, falei isso com o doutor Elegrino várias vezes. Ele falou, ó, doutor Elegrino, esse ponto é um ponto preocupante, porque o governo vai fazer, olha, eu invisto aqui na tecnologia. Eu mesmo, eu mesmo, a pedido do delegado, doutor João Augusto, chefe da Delegacia Regional de Nanuc, em comum acordo com o Tenente Coronel Guilherme, comandante da companhia de Nanuc, da 24ª companhia, vieram aqui, a gente produziu uma audiência pública e destinei 50 mil reais, porque eles provaram por A mais B, sob critérios técnicos de todas as formas, que o plantão digital lá era uma solução muito bem-vinda. Mas nós temos que ter critérios. Nós não podemos banalizar, porque senão o governo vai se aproveitar desta matéria e não vai contratar os efetivos. Por outro lado, se precisamos de critérios, esses critérios têm que ser definidos. Essa forma que foi feita pelo Tenente Coronel Guilherme, e vieram em audiência pública, vieram aqui todos os dois, o delegado falou, o Tenente Coronel falaram, eles falaram aqui, justificaram, mostraram, vão implantar lá em Águas Formosa, então ali o Buratiba, Machacaliz, Pavão, Águas Formosa, aquele canto ali para de deslocar 60 quilômetros de chão, mais outros tantos para chegar em Nanuque, que estavam gastando três horas por aí, três horas para voltar, sem problema nenhum, quando os 60 quilômetros de chão, inclusive, tem que passar dentro da Bahia. Um trecho passa ali perto de Lagedão, perto de Mideiros Neto, para chegar na delegacia de Nanuque, saia em Serra do Zé Mores e chegava lá. Então, em alguns lugares, por exemplo, deputada Cheira, a gente pega a região noroeste do estado, você tem ali Formoso, está a 130 quilômetros de distância de Buritis, que, por sua vez, está a 150 quilômetros de Unaí. Então, muitas vezes, a viatura da Polícia Militar desloca de Formoso até Unaí, 280 quilômetros para ir, 280 quilômetros para voltar. Se a gente consegue, pelo menos em Buritis, já reduz os 150. Então, só que tem que ser feito com critério. E esses critérios, que foi a grande preocupação, deputada Sheila, em traçando a política de segurança pública juntamente com a Polícia Militar, juntamente com a SEJUSP, para que não banalize isso e para que seja uma ferramenta de uso de tecnologia para ajudar e não para ser uma desculpa esfarrapada do governo. Porque, depois que nós aprovarmos a matéria, ela for sancionada, o governo transforma em política pública. Portanto, são essas minhas preocupações. Quero aqui cumprimentar o deputado Alí Grilo pela iniciativa. Quero dizer, a ele que o que eu pude fazer para resguardar o projeto, manter o projeto e aprimorar, nós fizemos aqui, até porque essa matéria vai ser votada em plenário, na Comissão de Administração, depois em plenário, em primeiro turno, e retornará a essa comissão. Então, é uma comissão que a gente precisava ter a cautela, precisava ter o cuidado para que, na hora a gente fosse trabalhar, a gente conseguisse trabalhar com esses critérios, com essa visão. para encaminhar, deputada Sheila. Gostaria de fazer também uma observação, porque a maioria das pessoas às vezes não pensam nesse ponto. Não é um problema fácil de ser resolvido da noite para o dia, essa carência de pessoal que é gigantesca. para formar um policial civil, da data que abre o edital, que esse edital é publicado, até a data que ele está prontinho para ser lotado em uma unidade policial do Estado de Minas Gerais, leva cerca de um ano e meio. Essa é a média de tempo que demora para formar um policial. Até dois anos. são muitas etapas, o concurso é feito por muitas etapas, é um concurso difícil. Então, o problema é mais sério do que a gente possa imaginar. Uma outra coisa também, gostaria até de fazer, eu tenho certeza que o sargento Rodrigues já deve ter tomado algum tipo de providência, e aproveitar que nós estamos aqui com praticamente todos os deputados da Assembleia que atuam na área de segurança pública. Ontem eu fui procurada por uma comissão de excedentes do concurso de cabos e soldados da Polícia Militar. É uma joia preciosa para a segurança pública do Estado de Minas Gerais. Os aprovados, dentro do número de vagas, já estão sendo convocados para o próximo mês para estarem acessando a escola de formação, mas nós sabemos dessa dificuldade, o custo de uma escola de formação, e eu gostaria de fazer a sugestão de que fizéssemos um requerimento para aprovarmos aqui, tanto ao Comando Geral da Polícia Militar quanto ao governo do Estado, temos aqui também deputados que são bases do governo, para ampliar esse número de pessoas convocadas para a escola de formação, porque a Academia de Polícia Militar tem uma capacidade enorme em formar esses profissionais de uma única vez. Isso é mais econômico, e estaríamos tendo esses policiais disponíveis daqui a alguns meses, trabalhando nas ruas, porque cabos e soldados, eu posso estar muito enganado, mas nós estamos precisando muito de cabos e soldados. Já tivemos bastante promoções para sargentos, bastante oficiais, mas cabos e soldados estão realmente fazendo falta para a segurança pública de Minas Gerais. Gostaria de deixar essa sugestão de requerimento, senhor presidente. O requerimento já foi aprovado na semana passada, mas eu vou sugerir, deputada Cheira, que a gente assine em conjunto. Eu acho que o assunto, para que a gente não fique também martelando, 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 como foi o da Polícia Civil, e como foi dos excedentes da PM do Bombeiro, que não puderam ser chamados, eu vou sugerir à consultoria que elabore um outro requerimento, não para solicitar, mas que a gente produza uma audiência pública solicitando a presença do comando da Polícia Militar e da CEPLAG, porque são os entraves. O comando vem aqui, fala da necessidade, porque há o déficit, o déficit foi deixado claro no Assembleia Fiscaliza, nós temos os dados, os deputados podem pegar com a consultoria, e chamamos a CEPLAG, convidamos a CEPLAG para a CEPLAG também fazer esse esforço conjunto. Então, eu solicito a consultoria, e aí a comissão assina conjunto os membros da comissão, ok? Encerra-se o encaminhamento, em votação, o parecer. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como segundo. Aprovado o parecer. Projeto de lei 2684, em primeiro turno, de autoria do deputado doutor Jean Freire, que dispõe sobre a implantação do sistema de vídeo e áudio nas viaturas e uniformes policiais, na forma que menciona. A presidência apresenta aqui o requerimento, passa a presidência os trabalhos da deputada Sheila, para que a presidência avoque a relatoria da matéria, e também, considerando que a polícia civil precisa ser ouvida, até porque nós não podemos sair colocando câmeras de vídeo em investigador de polícia para fazer papel de agente secreto português. As polícias precisam ser ouvidas para que os critérios sejam adotados com o devido zelo e o devido coitado. Pois não, deputado? O V. Exª acabou de dizer que é tão pertinente que, quando houve a extinção do guarda civil, não é da nossa época, mas conta-se a história... Nem da minha. Conta-se a história... O seu pai foi guarda civil. Conta-se a história em Uberaba que um colega que era guarda civil – eu não vou aqui citar o nome, até porque ele já faleceu há muito tempo – que ele escolheu ir para a polícia civil, João, porque tinha a oportunidade de escolher de ir para a polícia civil e ir para a polícia militar. Só dois portugueses. Só dois. E esse senhor colocou na polícia... Ele tinha uma lambreta, viu, Rodrigues? Esse amigo nosso tinha na lambreta. Eu o conheci posteriormente, já aposentado. Lambreta? Numa lambreta ele tinha. E ele escreveu na lambreta, Rodrigues, ele escreveu na lambreta Polícia Secreta. e isso saiu até na revista Cruzeiro, na época, por se tratar de um folclore, na verdade. Então, colocar a câmera no investigador é mais ou menos isso. Você contar que está sendo investigado, que está investigando. Então, é alguma coisa que pode, na verdade, atrapalhar o trabalho de investigação. Investigação, na verdade, são oportunidades do policial exercer atividade totalmente velada. Não é parcialmente, não é? É totalmente velada. Então, é, você não ouviu o resto da história, viu, Rodrigues? O colega lá escreveu na lambreta dele Polícia Secreta. Saiu até na revista Cruzeiro, segundo a história lá de Uberado. Cruzeiro na revista Atlético. Não, na época, foi Cruzeiro, não tinha revista Atlético. Atlético no palpite. Presidência, ao avocar a relatoria, submete o requerimento para que seja o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 2684-2021, de autor e deputado doutor Jean Freire, tem conformidade de expor sobre a implantação de sistema de vídeo-áudio nas viaturas e uniformes policiais, na forma que menciona, requer de vossa excelência, em termos do artigo 300.1 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, à Polícia Militar e à Polícia Civil de Minas Gerais, para que se manifestem sobre a conveniência e a oportunidade das medidas preconizadas no projeto, esclarecendo-se os pontos aqui mencionados no requerimento. Em votação, requerimento, senhoras e senhores deputados, com a prova permanece com 50. Está aprovado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado Bartô. Gostaria só de enaltecer aqui que a ideia de se colocar câmeras em policiais militares, que é uma polícia ostensiva, não uma polícia investigativa, é muito interessante. A gente até tem contato já com a Polícia Militar de Minas Gerais, com o Alto Comando, tivemos reunião, acho que no mês de maio, se não me engano, não, dois meses atrás, se não me engano, e conversamos bastante sobre a própria segurança da própria tropa. A gente vê que tem várias atividades que às vezes são questionadas e coloca o policial em uma situação de ansiedade, está sendo subjugado pela sociedade sobre retóricas falsas e com a Câmara pode-se preservar a sua ação ali de fato que fez. Não sei se todos aqui recordem, mas eu mesmo me envolvi em uma polêmica onde fui acusado de invasão a domicílio e abuso de autoridade por conta de uma ação policial envolvida sobre um suspeito de atirar ovos do 11º andar e, graças a Deus, o tenente que atendeu aquela ocorrência estava com uma câmera e filmou 100% da ação policial ali. Então, aquilo me deu uma segurança muito grande e, dali, vi a necessidade de buscar, inclusive, fazer com que outros policiais tenham essas câmeras para poderem se proteger de retóricas mentirosas feitas por quem comete o crime. E aqui fica meu maior constrangimento em saber que a população prefere dar ouvidos a suspeitos de crimes do que aos policiais que dedicam sua vida para assegurar a própria sociedade. Enfim, então, nessa reunião com o alto comando da Polícia Militar, eles comentaram que estão em uma fase de testes, cotações de preços. Os preços realmente estão bem altos, mais do que a gente gostaria. e, graças a Deus, o TJMG também está ajudando nessa questão de financiar o projeto piloto. Após o projeto piloto, identificando se realmente deu-se uma melhoria no serviço também, porque até mesmo a própria Boricam vai poder utilizar-se de provas do que está acontecendo ali, chega-se após um crime, todo mundo com paixão a flor da pele acaba comentando quem que atirou, quem que não foi, o que está acontecendo. E, após dormir, fica com receio de sofrer retaliações, não fala mais nada. Mas a Câmara, naquele momento, já pegou essas falas e já poderá utilizar isso de prova também. Então, assim, é um projeto bem interessante esse da Câmara de Policiais Militares, mas policial civil que faz toda a questão de investigação realmente deixa a gente um pouco mais apreensivo. Então, sendo assim, parabéns pela iniciativa de baixar a inteligência para poder ouvir a Polícia Civil também. Mas, com relação à Câmara de Policiais Militares, estamos de acordo, apoiamos, que isso melhora tanto o serviço da Polícia Militar, que, a partir do momento que sabe que está sobre a Câmara, vai se ter mais cuidado, bem como dos próprios cidadãos, que vão ter que se comportar melhor, uma vez que sabem que estão sendo filmados também, e isso traz mais segurança para a tropa. Obrigado. A presidência solicita aos colegas deputados, vamos deixar que a pauta transcorra, porque nós temos projetos e requerimentos ainda para ser votado. projeto de lei 2.993 de 2021, em turno 1 de autoria do deputado coronel Henrique, que altera dispositivos da lei 23.869 de 4 de agosto de 2021, para estender aos integrantes das Forças Armadas a eleição do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, na aquisição de armas de fogo com calibre de uso permitido, munições, fardamentos, colete à prova de bala e equipamentos se apeteixo. Indago ao deputado, indago ao relator deputado João Leite se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. De autoria do deputado coronel Henrique, a proposição em epígrafe altera dispositivos da lei nº 23.869 de 4 de agosto de 2021, de autoria do deputado sargento Rodrigues, para estender aos integrantes das Forças Armadas a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação na aquisição de armas de fogo com calibre de uso permitido, munições, fardamento, colete à prova de balas, equipamentos e petrichos. A proposição em tela em linhas gerais busca incluir os integrantes das Forças Armadas residentes no Estado entre os beneficiários da isenção de ICMS que trata a lei nº 23.869 de 2021. Em sua justificação, o autor do projeto destacou que as Forças Armadas são instituições permanentes e regulares que zelam pela defesa da pátria, pelas garantias dos poderes constitucionais e por iniciativas destes da lei e da ordem. ressaltou ainda com base nos termos da lei complementar federal 97 de 99 de 1999 que as Forças Armadas podem atuar de forma preventiva e repressiva contra delitos transfronteiriços e ambientais, bem como por meio de ações de patrulhamento, de revista, de pessoas, de veículos terrestres, de embarcações e de aeronaves, constituindo tais intervenções, atribuições subsidiárias preservadas às competências das polícias judiciárias. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2.993 de 2021 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça Assembleia Legislativa decreta os artigos primeiro e segundo e o parágrafo único do artigo terceiro da lei 23.869 de 4 de agosto de 2021 passam a vigorar com a seguinte redação artigo primeiro fique isenta do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação ICMS a aquisição de armas de fogo com calibre de uso permitido munições fardamento colete à prova de balas e equipamentos e apetrechos de fabricação nacional por integrantes dos órgãos de segurança pública do estado e desde que residentes no estado por integrantes dos demais órgãos de segurança pública e das forças armadas artigo 2º da isenção do ICMS que trata o artigo 1º somente poderá ser utilizado no limite de duas armas de fogo com calibre de uso permitido por cada integrante dos órgãos e das forças armadas que se referem ao artigo 1º ressalvados casos de furto ou roubo devidamente comprovados em procedimento investigatório oficial parágrafo único a isenção prevista observará os limites da legislação estadual e será concedido aos integrantes dos órgãos das forças armadas a que se refere ao artigo 1º que usam itens como ferramenta de trabalho assim como os inativos e aos aposentados essa lei entra em vigor na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente em discussão o parecer em certa discussão em votação o parecer senhores deputados e a deputada que aprova permaneça um segundo aprovado o parecer sobre a mesa o parecer de redação final do projeto de lei 2069 de autoria do deputado Gustavo Mitre que declara utilidade pública associação de segurança pública de Itaúna conceda o município de Itaúna em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer senhores deputados e a deputada que aprova permaneça com o segundo aprovado passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e votação de proporções da comissão esquerda o João sobre a mesa requerimento da deputada cheira a deputada que subscreve requer nos termos regimentais no artigo 103 do regimento interno seja formulado o voto e congratulações com os policiais civis e rodoviários pela operação integrada entre a polícia civil rodoviária federal em Juiz de Fora que prendeu seis pessoas e apreendeu três veículos e quase nove toneladas de maconha sendo considerada a maior apreensão de drogas em Minas Gerais requer ainda que seja dada ciência da manifestação aos integrantes da operação e também ao chefe da polícia civil de Minas Gerais esse é o primeiro requerimento os senhores deputados que eu aprovo permaneçam com cinco anos aprovado requerimento do deputado João Leite seja realizada audiência pública para que em conjunto com as comissões extraordinárias pró-ferrovias mineiras de segurança pública possa promover a entrega de diploma relativo a voto e congratulações com a primeira companhia de meio ambiente do batalhão da polícia militar nas pessoas da tenente Barro do Cabo Araújo e do Sargento Almeida pela atuação que paralisou a construção irregular de um galpão metálico no entorno da linha da linha ferroviária o outro requerimento deputado João Leite seja formulado voto e congratulações ao Cabo Araújo Sargento Almeida e soldado Laís pela atuação que paralisou a construção irregular de um galpão metálico no entorno da linha ferroviária localizada na área da estação ecológica cercadinho no Baibel Vedé em votação os requerimentos de cada um por sua vez senhores deputados e a deputada que aprova permaneça com 5 contas aprovado passa a presidência do trabalho a deputada Sheila para apresentação de requerimento de minha autoria devolvo a palavra o senhor presidente para que ele leia os requerimentos primeiro requerimento deputado que subscreve requer de vossa excelência que os votos e congratulações do segundo sargento Cláudio Marcio Lima Bicalho Silva pelos relevantes serviços prestados sejam entregues ao mesmo presencialmente em reunião dessa comissão segundo requerimento atendendo o pedido do deputado Gustavo Valadares deputado João Leite deixo de que de fazer a convocação e faço o convite o deputado que subscreve requer de vossa excelência regimental e seja realizado a audiência pública para que o secretário geral do estado Matheus Simões e o secretário de estado de fazenda Gustavo de Oliveira Barbosa prestem esclarecimentos quanto ao desvio da contribuição patronal devido ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares por força do artigo 4 para o primeiro inciso 2 da lei 10.36690 desde abril de 2020 bem como quanto à cobrança ilegal de 2,5% a mais a título de contribuição dos segurados policiais e bombeiros militares ativos e inativos e 10,5% das pensionistas requer ainda que na data da audiência pública os secretários apresentem aos membros desta comissão relatório dos valores descontados dos segurados policiais e bombeiros militares ativos e inativos das pensionistas até o dia da reunião relatório detalhado do montante não repassado ao IPSM a título de contribuição patronal de abril de 2020 até a data da reunião relatório das providências legais realizadas no sentido de restituir os valores ilegalmente descontados aos policiais e bombeiros militares ativos e inativos e as pensionistas detalhamento das medidas efetivamente realizadas para repassar ao IPSM a respectiva contribuição patronal destaca-se que as mencionadas informações são de suma importância tendo em vista que constitui crime previsto no artigo 315 do Código Penal dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa daquela estabelecida em lei ao passo que o suposto fundamento legal da cobrança das contribuições dos segurados e pensionistas foi declarado inconstitucional pelo STF em dois acórdãos com repercussão geral reconhecida assim diante do exposto conto com o apoio dos pares para aprovação do requerimento o outro requerimento seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedir providência para que os policiais militares que iniciaram o então curso técnico de segurança pública com o CTSP em fevereiro de 2007 sejam convocados para o curso especial de formação de sargento Cefs previsto para 2022 saliente-se que mencionados militares foram promovidos a graduação de cabo em fevereiro de 2015 apenas 12 dias após a promoção da turma de 2006 assim diante do exposto conto com o apoio dos pares requerimentos em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram requerimentos aprovados devolvo a presidência ao deputado sargento Rodrigues requerimento de autoria coletiva da comissão de segurança pública a deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa lenda os termos artigo 100 inciso 5 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a convocação dos excedentes do concurso público de soldado da PMG que se encontre em andamento com a presença da secretária de planejamento e gestão e da polícia militar de Minas Gerais considerando o grande déficit efetivo de militares na instituição que conforme dados apresentados no último Assembleia Fiscaliza conta com atualmente 38.097 militares sendo que deveria contar com o efetivo de 51.669 conforme disposto na lei 22.415 de 2016 que fixa os efetivos da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar e da outras providências requerimento assinado pelo deputado Sargento Rodrigues deputado delegado Acheira deputado Elegrilo deputado João Leite Bruno Engler e Coronel Sandro em votação o requerimento os senhores deputados com a prova permaneça como cinco anos aprovado passa a palavra deputado Coronel Sandro para o uso da palavra vossa excelência tem a palavra obrigado senhor presidente parabenizar os deputados pelas matérias aprovadas aqui mas agora eu quero me referir ao fato ocorrido no Rio de Janeiro no complexo do Salgueiro nesse final de semana um sargento da Polícia Militar Leandro Rambels Perger da Silva de 38 anos foi covardemente assassinado por bandidos que tomam conta daquela comunidade enquanto fazia o patrulhamento e de ontem para hoje em uma operação no mesmo local em que o sargento Leandro foi assassinado a polícia em troca de tiro com bandidos não e o saldo foram oito bandidos mortos no complexo do Salgueiro mas o que me chama mais a atenção nisso além da ótima atuação da polícia nessa ocorrência senhor presidente é que aparecem instituições de direitos humanos observatórios de não sei o que de não sei aquilo tudo condenando a ação da polícia militar referindo-se àqueles que foram mortos inclusive quatro deles resgatados lá no Mangue estavam com roupas camufladas eu não sei se jovens pacíficos e estudantes andam no dia a dia com roupa camuflada e derretem-se em mensagens de apoio a esses que foram mortos todos praticamente com passagem na polícia salvo engano um ou outro que estavam lá tomando conta do morro em que eles comandam e não aparece sequer um desses para lamentar a morte do militar sargento Leandro isso para mim é o maior desrespeito que uma sociedade de bem pode fazer com aqueles que tem a obrigação de proteger todos nós que estamos no dia a dia trabalhando nos divertindo então fica aqui senhor presidente o meu registro de parabéns à polícia do Rio de Janeiro e lamento a morte do sargento Leandro um jovem ainda de 38 anos e peço a vossa excelência um minuto de silêncio em memória a ele presidência atendendo requerimento do atendendo pedido do deputado coronel Sandro faremos um minuto de silêncio conforme solicitado de silêncio obrigado senhor presidente agradecemos as contribuições do deputado coronel Sandro indago os demais integrantes se desejam fazê-los a palavra só com a palavra deputada Sheila para as considerações finais mesmo agradecer aqui a todos os deputados pela aprovação do requerimento de votos de congratulações para os policiais civis e policiais rodoviários federais pela apreensão de nove toneladas de drogas maconha na cidade de Juiz de Fora essa que foi a maior apreensão da história de Minas Gerais nós ficamos felizes por eles terem retirado após uma investigação muito qualificada essa quantidade de drogas em três meses essa mesma equipe já retirou de circulação cerca de 12.4 toneladas de substância entorpecente lá em Juiz de Fora e mais 35 fuzis de arma de grosso calibre ficamos felizes pelo trabalho mas ao mesmo tempo muito preocupados com a situação se a polícia tem feito essas apreensões enormes nós sabemos que muito mais muito mais substância entorpecente tem passado ali naquela rota e tem sido distribuída para destruir as famílias brasileiras porque o tráfico de drogas ele destrói a vida das pessoas e destrói as nossas famílias os nossos filhos as nossas crianças e nós temos visto cada vez mais cedo as nossas crianças envolvidas e trabalhando como soldados para o tráfico de drogas que é violento sim então assim ao mesmo tempo que nós parabenizamos pelo trabalho tão importante tão necessário trago aqui essa reflexão gostaria de fazer até um pedido para o presidente também o sargento Rodrigues deputado sargento Rodrigues não sei se nós podemos fazer isso por conta das condições sanitárias hoje da Assembleia Legislativa mas se nós pudéssemos chamá-los aqui não são tantos policiais para estarem recebendo de todos das mãos de todos os membros da Comissão de Segurança Pública esses votos de congratulações eu sei o quão isso é importante para esses policiais para melhorar a autoestima deles para valorizar mesmo um trabalho tão importante e tão qualificado eu mesma já estive aqui nessa Comissão de Segurança Pública quando nem sonhava em entrar para a vida política recebendo das mãos do deputado sargento Rodrigues votos de congratulações pela apreensão de grande quantidade também de substâncias entorpecentes e me senti muito honrado e muito feliz por isso por isso eu deixo essa sugestão aqui se tratando de uma apreensão histórica deputada Sheila ainda estamos na terceira fase vossa excelência apresente o requerimento pode ser oral para que os policiais envolvidos naquela operação recebam presencialmente os votos de congratulações na Comissão de Segurança Pública o vossa excelência pode fazer oralmente gostaria então nesse momento de estar fazendo um requerimento para que eles recebam para que os policiais envolvidos na apreensão de nove toneladas de substância entorpecentes em juiz de fora recebam os votos de congratulações presencialmente aqui nessa Comissão de Segurança Pública a presidência solicita a consultoria que formalize o requerimento apresentado em votação o requerimento sobre os deputados com a própria manhã com 50 aprovado a presidência indaga aos demais colegas deputados e deputadas se desejam fazer uso da palavra presidência apenas deputado coronel santo presidência considerando que nós aprovamos aqui o requerimento com 41 assinaturas de deputados e deputadas para a entrega da moção de aplauso aos policiais rodoviários federais e policiais militares do BOPE que participaram daquela belíssima ocorrência operação em Varginha eu gostaria de apenas deixar aqui registrado aos colegas e especialmente os membros e suplentes dessa comissão vamos tentar encontrar uma data logo após o assembleia fiscaliza deputado João Leite deputado Acheira deputado Alegrilo uma data para que a gente possa fazer a entrega presencial aos policiais já que todos nós aqui assinamos o requerimento o requerimento foi compartilhado com todos para que a gente possa fazer essa entrega presencial aos policiais rodoviários federais e indago aos senhores e senhoras e a senhora deputada e solicito a consultoria aliás a assessoria da comissão considerando que o encerramento dos trabalhos ocorrerá no dia 17 de dezembro e para que a gente avise os membros da comissão consulto se dia 15 ou 16 de dezembro algum impedimento para que os deputados possam estar aqui presentes 15 ou 16 de dezembro quarta quinta quinta-feira normalmente é um dia que todos estão aqui na casa né deputado Bruno inclusive não só os membros da comissão já que somos 41 deputados que assinaram o requerimento ok vamos fazer então o primeiro agendamento pré-agendamento para o dia 15 peço aos senhores e a senhora que façam o agendamento é um requerimento coletivo a maioria da assembleia a maioria absoluta assinou o requerimento e seria de bom ouvir que todos participassem da comissão os membros da comissão participassem na entrega das moções de aplausos que serão entregas entregues nesta data deputado João Leite pede assessoria de vossa excelência deputada Sheila coronel Sando Bruno Engel para que o deputado Alegrilo que faça uma pré-agenda para o dia 15 ok cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária dia 26 do 11 às 9h30 para debater os assuntos relacionados à valorização das guardas municipais especialmente aqueles que dependem de alterações da legislação federal para serem concretizadas guarda o encontro o encontro 具